É, sei que é difícil falar isso, mas se tiverem vendo esse vídeo aqui, provavelmente não vou estar mais aqui Então a parada é o seguinte, quando a gente montou o clube H10 Poker Club O cara me ofereceu 25% de tudo, beleza, sentei numa boa É o negócio que começou a crescer, 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 crescer Tipo, começou a entrar muita grana, muita grana mesmo E o primeiro clube né, na semana que eu tirei 16 mil reais O cara falou, achou que eu tava ganhando muito Aí chegou a mim, pô Kim, vamos fazer um negócio bacana Pra gente poder manter um dinheiro em caixa, vou baixar teu salário, ajuda aí, coisa de irmão e pá Eu tá beleza, pra quanto? Pra 3 mil fixos por semana Eu falei, uai, negócio tá crescendo, ao invés de ser promovido, vou é, sem rebaixar, até doido, né? Beleza, aceitei, porque eu sou um cara bacana, não tenho olho grande por dinheiro Aí teve o clube 1, o clube 2, o clube 3 e nada A única coisa que ele fez pra mim foi me ajudar a comprar um carro Não comprou um carro pra mim, me ajudar a comprar um carro que eu dei a entrada Me virei na entrada E ele pagou as parcelas do carro Tá pagando as parcelas do carro Até agora pagou 5 parcelas É uma atitude até covarde até Então o Rafael é um cara que eu sempre Tive o chapéu pra ele Então o negócio foi crescendo, cresceu e me deixou de reto Deixou pra trás Beleza O tempo foi passando E hoje, muita gente ganha dinheiro na H10 O Rafael hoje ganha muito bem Não tem interesse no valor que ele ganhou não Mas se tivesse continuado o certo Estaria ganhando meus 25% Como foi o acordo Eu estaria ganhando hoje por semana Meus 15, 20, 30 mil reais por semana Se eu estivesse recebendo 25% Como combinado E aí nisso começaram a meter a mão no dinheiro da H10 Porque o Rafael é um cara que não tem controle Meteram a mão no dinheiro da H10 Todo mundo sabe quem é Só que ninguém vai poder falar nada Porque o seu João protege O filho, né É o João Ricardo Irmão do Rafa Que mete a mão na grana do H10 Inclusive eu já até flagrei Vários comprovantes estranhos lá Comprovantes no nome do sogro do Ricardo Coisas que o Rafa nunca soube até E essa que é a parada Desde domingo eu estou com o plano de me vingar Me vingar Esperei, esperei Vieram atrás de mim Saí do H10 Ninguém me deu nada Também não quero nada de ninguém Imaginei que o Rafa ia vir para conversar Não veio, está acreditando nos caras Um cara que entrou lá agora O quaresmo Que a gente ajudou pra caralho Pra entrar lá É outro que acha Que queimando as pessoas A conseguir ser promovido O cara é muito comédia Ajudou o cara Todo mundo ajudando o cara O cara entrou agora E já chega queimando todo mundo Mas é assim que é a vida Essa frescura Acaba daqui a pouco Porque eles mexeram com quem não deveria mexer Eu sempre fui um cara bacana Eu sempre fui contra a violência Contra a confusão Todo mundo sabe disso E é foda Mas eu vou pra cima Porque eu não aceito esse tipo de sacanagem Que fizeram comigo Ajudei Ajudei Foi eu e o Rafael que iniciamos o H10 Agora o negócio cresceu Todo mundo quer tirar uma casquinha As pessoas que nos rejeitaram Hoje estão tudo trabalhando com a gente E o Rafael besta Fica dando chance pra todo mundo E o cara que ajudou ele Eu Um cara que compartilhou um comprovante Errado de 300 reais E acham que eu tava roubando ele O que que é 300 reais Pro salário que eu ganho, bicho? O que que é 300 reais? Eu ganho bem, mano Meu salário é muito mais do que o salário de um médico É verdade Mas eu fiz por merecer Eu comecei isso com ele Mas é foda Quando o dinheiro entra na cabeça das pessoas O cara muda E esquece de quem tava com ele desde o começo Acham que eu ia me conformar com essa mixaria que eu ganho Não, pô Certo é o certo Até falei Avel, se fosse tu Que fosse Rebaixado teu salário Não, porque não sei o que Tá aí Oito clubes H10 Oito Entra uma grana alta, meu irmão Grana alta Coisa pra enricar Coisa pra ficar rico Não é ilícito Dinheiro legal Enquanto fica um monte de pau na brecha aí Se metendo na minha vida Falando que eu mexo com coisa errada Não é não, pô É isso aqui que eu trabalhei Ganhando cinco mil reais por semana Pra ficar mexendo no celular É esse cara é o meu salário Tá pouco Muito pouco Pelo que eu sei que dá o dinheiro Tá muito pouco Mas faz o que, né? Então eu acho que já tinha um plano de me tirar Quando eu percebi que o João Ricardo começou a meter a mão no dinheiro E viu que eu não sou fluxixeira Que eu gosto que o negócio é tudo certo Aí já tinha um plano de me tirar Me tiraram do corpo Me tiraram Mas porra Rafael me bloqueou Quaresma começou a falar um bocado de merda Pro Rafael O cara que entrou agora É foda, né moleque? Enquanto eu tô aqui andando no HB20 No HB20 que foi pago só cinco parcela Ganhou mais do que o irmão do Rafa O irmão do Rafa Que tá no Rio de Janeiro Comprou um Honda Civic Máquina É sacanagem, viu? E é isso, meu irmão Me tiraram de circulação Agora tão lá E o Rafa é um cara que não tem controle Inclusive o seu João sabe Que eu já peguei várias vezes Comprovantes do Sogro do Ricardo Por que o cara vai mandar dinheiro Pro sogro do Ricardo E querer ficha Se ninguém faz o caixa do Ricardo Ricardo pode muito bem Mandar ficha pra um Nick Três, cinco dias depois E solicitar saque Eu já vi saque Do Ricardo De mais de cinco, dez mil reais Diários Pra Nick No PP Poker Que tinha zero mão jogadas Como é que o cara vai sacar Cinco mil reais Se não jogou nenhuma mão? Como ninguém faz o caixa dele É óbvio que ele vai mandar Ficha pro Nick Depois Porque tem um tempo Que as transações somem E depois ele vai E solicita Porque não tem grupo de nada O único grupo que ele tem É de despesas É dos pagamentos que ele faz Manda Dinheiro na conta lá E faz isso De todo mundo Ninguém faz o caixa dele E aí quando eu percebi Esse erro Eu percebi Que comecei a incomodar eles Aí me tiraram de circulação Pra essa parada E acham que eu Que tava roubando Não tem como roubar o clube Ricardo tem acesso Todas as contas Todas as contas é o Ricardo Todas as contas E toda a ficha que eu mando O pai dele vê Eu mando ficha pra comprovante Eu mando ficha pra um Nick E comprovante errado Sim Faço isso pra ele É isso que eu tenho que tirar Todo dia Fechar o caixa Verificar os comprovantes Só que aconteceu De eu passar 300 reais Pra um cara Que eu tinha que dar Uma grana pra ele 700 reais E eu usei um comprovante Que já tinha sido usado Só que o cara Me mandou os 300 reais Se eu não me engano Foi no Itaú E eu compartilhei um comprovante Que já tinha sido compartilhado Pronto Errei numa hora Que não era pra errar E não tinha como provar Eu sempre falo Não é o que você sabe É o que você pode provar Eu tô aqui Pronto pra resolver tudo Pronto pra guerra mesmo Porque o bagulho vai enlouquecer já já Desde domingo Que eu vou pensando nisso Desde domingo Fui lá na casa do senhor João Me ajoelhei pros pais dele Pedi ajuda Não faz isso comigo Não faz isso Chorei igual um condenado Todo mundo que me veio Me viu me acabando de lágrima Só de ódio Por causa da sacanagem Que fizeram comigo Eu não merecia isso Então me tiraram de circulação Mas cadê que alguém faz O caixa do Ricardo Cadê que alguém verifica Os saques que o Ricardo paga Ninguém verifica Só quem verifica É o senhor João O senhor João não verifica As fichas que ele vende Verifica o pagamento que ele faz E o Ricardo vende muita ficha Tá ligado Eu já recebi comprovante No nome do sogro do Ricardo O que é que tem a ver O sogro do Ricardo com o H10 Ou seja O Ricardo tava desviando dinheiro Pra conta do sogro dele É foda moleque E o Rafa não sabe disso O senhor João não vai falar Porque o Ricardo é o filho preferido Então o negócio Quando fica muita família no meio Ninguém tem que se meter não E eu desde o começo O único cara que acreditou no Rafa O único cara que tava do lado dele Pra montar o H10 Começou a ganhar dinheiro Deu isso aí Todo mundo agora Quer tirar uma caixinha As pessoas que não dava moral pro Rafa Tudo tá com ele agora E eu Que dia do início Eu já tava por aqui Já tava puto Ganhando essa mixaria Que eu tô ganhando por semana Pra muitos não é mixaria É um salário bom Pô, salário de médico Que é mais do que médico Não, mas pra nós Que tá dentro E ver o tanto de dinheiro Que entra Não é nem por causa do dinheiro É por causa do combinado Se o cara combinou contigo 25% É 25% Se der 100 mil reais 25 mil reais é teu Se der 200 mil reais 50 mil reais é teu E hoje O negócio dá muita grana Coisa de 100 a 400 mil Por semana E eu ganho bicharia Ele ganhava que me tiraram Eu sempre fui um cara da paz Mas eu sempre falava Mano, não bate na porta do diabo Porque um dia Tu vai ser atendido De bater Vamos pra cima, pai Vamos pra cima Que bagulho vai enlouquecer Cuidão Até a próxima